Vamos lá, conforme eu estava falando, nós temos aqui as características que eu defini que seriam numeração, cor, tamanho para esse tipo de produto que eu estou trabalhando, tá? Mas você pode cadastrar qualquer tipo de característica que tenha relação com o seu produto. Se for um produto eletrônico, por exemplo, ele vai ter voltagem, que seria 110, 120 e algumas outras informações. Então, isso aí você vai definir conforme a necessidade. Voltando aqui em produtos, esse então que eu fiz, que é a bermuda masculina, eu tenho a opção aqui de adicionar uma promoção para ele, tá? Que foi outra coisa que eu não falei ali. Se esse produto for entrar em promoção, eu vou colocar aqui o desconto em porcentagem. Então, eu quero que ele tenha 10% de desconto, aqui em porcentagem, não coloca o porcento, ok? Ela vai estar ativa? Sim. Eu poderia já criar e não deixar ela ativa por enquanto, ativar depois, né? E quando vai iniciar? Hoje e vai terminar que dia? Pode ser no dia 24. Então, são dois dias que esse produto vai ficar em promoção. Quando eu salvar aqui, ele vai verificar se hoje está entre 22 e 24 e está ativo. Então, ele já marca aqui como verde. Todos esses que estão como verde estão com promoções ativas. Aqui, para adicionar as características, eu clico sobre o produto. E aqui, então, eu vou ter a opção. Ele tem cor, né? Nesse caso, eu já tinha adicionado. Não, não. Eu estou... Já tem tempo, nós fizemos isso aqui nos primeiros modos, então eu já estou esquecendo. Está certo. Então, eu posso... Aqui, ele me mostra as características que eu tenho. Então, características de cor, de numeração, que foi o que eu fiz. Tá. Eu vou adicionar de cor primeiro. Então, quando eu adicionar ela, ele vai mostrar aqui a característica que é acima. Geralmente, também, esse teria tamanho, né? Que seria P, M e G. Então, vamos também adicionar uma característica de tamanho para ele. Clicando sobre a característica, eu posso colocar aqui, então, o item da característica. P, M e G. Beleza. Então, ele já vai inserir os três aqui para mim. Em cor, a mesma coisa. Eu posso colocar aqui, então, que eu vou ter essa bermuda azul. Se você quiser colocar o código hexadecimal da cor para o cliente saber aproximadamente qual cor é, também é interessante. Então, eu pego aqui, dou um Xcolor. Aqui, eu abro no Google mesmo. Aqui, ele deve mostrar para mim. Xcolor, separado. Pronto. Aí, eu pego a cor do hexadecimal. Mas, como eu vou saber qual a tonalidade exata da imagem? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Vocês podem pegar, bater uma foto desse produto e abrir ela no Photoshop. No Photoshop, você tem lá como capturar com conta gotas exatamente o código hexadecimal daquela cor. Ok? Então, é uma dica aí para uma precisão maior. Aqui, você coloca a cerquilha e aquele código. Vamos colocar ela aqui em três cores. Cadastrei, então, aqui três cores. Já está ótimo aqui para nós trabalharmos. Daqui a pouco, quando eu for adicionar o carrinho, nós vamos selecionar, então, essas opções. Basicamente, para o produto aqui é isso. Aqui em combo e promoção, você tem o cadastro de pacotes de produtos. Então, os combos, eles são pacotes de produtos. Dependendo do seu nicho de trabalho, talvez nem seja útil isso aqui. Para mim, por exemplo, que trabalho com a venda de curso, isso aqui é fantástico. Então, eu implementei no meu site, no meu portal, os pacotes. E como eu fiquei de ensinar para os alunos como eu havia feito aquilo, eu fiz também essa condição do combo. Vou cadastrar e já retomo aqui. Então, vamos lá. Uma coisa que eu não falei no outro é que são as palavras-chave. Isso aqui vai auxiliar os buscadores em encontrar o seu produto. Então, eu ensinei você colocar aqui. Cada página do produto tem essa palavra-chave associada a ela. Aqui eu coloquei 200 gramas para o peso, 0,2. Pode ser vírgula ou pode ser ponto. Já está configurado para receber isso aí. E vamos salvar aqui novamente. Então, foi criado um novo combo. E eu chamei ele de conjunto feminino. Aqui você pode ver que ele tem a quantidade de produtos que está relacionado àquele combo. Para poder, então, fazer essa relação, eu clico sobre o nome do combo. Ele abre aqui as opções. E aí eu posso adicionar. Ele mostra a lista de produtos que eu tenho. Aqui está paginada. Está vendo? Muito, muito simples. Bem bacana. E vamos supor que eu coloque, então, nesse conjunto feminino. Essa Darielle. Eu vou colocar. Quando eu clico, ele vem para cá. Eu posso remover ali. Eu vou colocar um vestido. E é isso. Pode ser dois produtos aqui, então. Está aí. Ele tem esses dois produtos atribuídos a ele. Se eu vier aqui no meu site. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Ele já vai mostrar o produto, desde que esteja ativo. Desde que esteja ativo. Então, vai ser apresentado aqui. Eu cadastrei. Aqui. Produtos recentes. Eu cadastrei. A bermuda, lembra? De 134,99. E eu cadastrei o combo também. Olha o combo aqui. Conjunto feminino. Quando ele entrar nesse combo. Vamos acessar o combo. Percebam que aqui em cima ele já passa a URL amigável. Porque isso também vai facilitar os buscadores. E aqui vai mostrar todas as informações. Inclusive os produtos que contém naquele combo. E se eu clicar, eu posso visualizar, então, aqueles produtos. Lembrando que o peso tem que ser a soma desses produtos. Então, você vai fazer a soma desses produtos. Para poder colocar no peso, para que depois o cálculo do frete seja preciso.